Parceria com Xena para aumentar a audiência A colaboração entre as séries Hércules e Xena era estratégica para atrair uma audiência compartilhada, fortalecendo o universo compartilhado desses programas apreciação pelo desígnio de produção. O desígnio de produção da série, incluindo figurinos, maquiagem e cenários, é frequentemente elogiado por sua atenção aos detalhes e criatividade e abordagem de questões éticas e morais. A série frequentemente coloca Hércules em situações éticas difíceis, desafiando-o a tomar decisões, que reflitam seus valores e princípios de desenvolvimento de Iolaus. O personagem Iolaus, amigo próximo de Hércules, passa por um significativo desenvolvimento ao longo da série, explorando suas próprias jornadas e desafios. A série frequentemente, explorando suas próprias jornadas e desafios. A série frequentemente, explorando suas próprias jornadas e desafios.